Seu José Cleide estava indo ao supermercado, mas antes fez esta parada obrigatória para lavar as mãos. Sabe bem que neste período de pandemia do novo coronavírus que estamos vivendo, a higienização das mãos faz toda a diferença. É verdade, a iniciativa é muito boa para prover a saúde de cada cidadão. A pia que seu José Cleide usou foi esta que está instalada bem ao lado da agência da Caixa Econômica Federal, bairro Beira Rio. Ao todo a prefeitura fez a instalação das pias na Feira do Produtor, no Mercado Municipal, nas Praças do Alvorá, Liberdade, Mahatma Gandhi e na Agência da Caixa Econômica do bairro Cidade Nova. Onde nesse período está havendo uma grande aglomeração devido ao benefício do auxílio emergencial. A Secretaria Municipal de Urbanismo fez a instalação de pias como esta em alguns pontos estratégicos aqui da cidade. Onde nesse momento, fazer a sepsia das mãos é de grande importância para evitar a proliferação da Covid-19. Dona Célia aprovou a iniciativa, mas ela sentiu a falta do sabão na hora de lavar as mãos. Está ótimo, perfeito. Ele só tem que botar mais na cidade, entendeu? Aproveitar e botar um sabãozinho, viu? Que também ajuda muito, ó. Ele está de parabéns, mesmo nesse sentido aí, entendeu?